Essa notícia triste pra dar, daquele assalto na semana passada em Apucarana, você lembra né? O seu Armando infelizmente, de 79 anos, acabou morrendo nesse assalto, arrombaram uma casa, num bairro tranquilo de Apucarana, e espancaram os dois, os dois, levaram a bolsa, levaram cartões da senhora, e agora vem a notícia triste, a dona Maria de Lourdes infelizmente não resistiu, Wesley. Infelizmente viu, Parra, a morte foi confirmada então no último sábado, uma notícia muito triste para esta família né, que está enlutada neste momento, os nossos sentimentos aos familiares, um crime gravíssimo, que nós fizemos a cobertura completa ao vivo aqui no Balanço Geral, no dia desse crime, conversamos ali com os vizinhos, familiares, também com a polícia civil, que já está investigando o que aconteceu. Então a Maria de Lourdes da Silva, de 65 anos, ela já tinha sido hospitalizada em estado gravíssimo, ela não resistiu aos ferimentos. Já o Armando Guarnieri, então ele tinha falecido já no dia em que aconteceu o crime. Segundo as investigações da polícia, a casa foi invadida no início da madrugada, por volta de uma hora da manhã, na rua Humberto Contato, que fica em Apucarana, um bairro bem tranquilo, ali perto do Jardim Morada do Sol. Então as informações que nós recebemos, que essa casa foi invadida pela porta da sala, a porta foi arrombada, aí esse homem, então pelo menos uma pessoa entrou na casa, né, lógico, e depois também a polícia está investigando se tem outras pessoas envolvidas ou não. Mas fato é que esses idosos foram brutalmente agredidos dentro dessa residência e a casa ficou toda revirada, com todos os pertences jogados no chão, inclusive a geladeira foi aberta, alimentos foram jogados no chão, demonstrando, então, a raiva em que essa pessoa estava desses idosos. A polícia civil começou as investigações, então, viu, Parra? E segundo a polícia, a principal linha de investigação aponta para um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas também não está descartada, neste momento, a possibilidade em que esse criminoso já conhecia os idosos e queria cometer um crime grave como esse. Inclusive, um jovem de 18 anos foi preso já pela polícia, ele estava com o celular da Maria de Lourdes e tentou passar esse celular em uma biqueira, ou seja, tentou trocar o celular por crack. Mas ele foi preso, foi levado à delegacia e está respondendo, então, por participação nesse crime. Agora, a investigação da polícia civil, então, pretende apontar se esse jovem foi o que invadiu a casa e agrediu os idosos ou se tem outras pessoas envolvidas. Infelizmente, uma notícia muito triste, mas nós vamos continuar acompanhando as investigações, pois o que os vizinhos e a família, então, esperam neste momento é por justiça, viu, Parra? Obrigado, Wesley. A família da Maria de Lourdes e nossos sentimentos por essa perda trágica, né? Um casal ser espancado dessa forma, morrer desse jeito, infelizmente, a gente só tem a lamentar e cobrar da polícia e da justiça que justiça seja feita nesse caso.